Então, amores, meu marido já terminou de pijama, gente, vamos mais se acostumando que a Nathalinha é doida. Meu marido terminou lá atrás do escritório dele, depois eu vou mostrar pra vocês o andamento da obra, que eu nunca mostrei, né? E, então, agora aqui o closet da casa, que vai ser o futuro quarto do bebê, tá livre essa parede aqui, né? Que tinha um móvel aqui, tinha aqui o computador dele, essas coisas todas, né? Aí, como ele tirou tudo, eu vou botar o móvel da minha bolsa pra cá agora. E aí eu vou mostrando as bolsas que eu tenho pra vocês, tá? Então, esse móvel aqui era em pé, vocês lembram? Que era bem ali na outra parede que estavam minhas bolsas. Então, eu resolvi deitar ele, porque assim a gente vai ter mais espaço pra minhas bolsas, né? Ai, 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 preciso limpar, vocês vão aí só, tá me vendo, hein? E vou botar mais espaços pras minhas bolsas, tá? Vocês me acreditam que eu tô ficando sem memória no celular, tive que apagar um monte de coisa agora. Logo que eu preciso da memória dele pra gravar na Itália o vlog que a gente vai pra amanhã, pra Itália. Então, tá. Gente, eu não sei se você... Tomara que graça. Não sei se vocês são iguais a mim, mas eu deixo, ó, tudo perdido dentro das bolsas, tudo. Pá de luva, ó. Um bichinho que eu comprei há muito tempo. É... Essa bolsa aqui, da Bárbara, é a original. Foi a melhor e a pior compra que eu fiz, foi ela. Por quê? Porque ela, sem nada dentro, ela já pesa quase dois quilos, essa bicha, sem nada. Se a gente botar um pouquinho de coisa dentro, puf, pronto. Ela fica pesada, fica quase impossível de andar com ela. Fica impossível de andar com ela. Muitas vezes eu deixo ela dentro do carro, então que cadeando, né? Aí eu paguei cara nela, pra nada. Aí eu não fui trocar por uma mais levinha, porque era longe. Eu comprei no Outlet Metzinger, né? Por isso que eu não fui trocar por uma mais levinha, sabe? Mas é isso. Eu tô todo tempo olhando aqui pra câmera pra ver se vai gravar, gente. Na hora do celular. E é gravar e colocar logo, né? Porque eu então vou guardar na nuvem, pra poder quando chegar eu pego de lá e boto no YouTube. Porque esse bloco só vai na terça-feira que vem, né? Hoje é a quarta. Eu já coloquei um ontem. Então, é. Essa foi a melhor e a pior compra que eu já fiz. Antes que eu guarde as bolsas, eu vou mostrar logo pra vocês, né? Porque assim eu me asseguro que a memória vai gravar. Aquelas que tá ali em cima, eu vou mostrar depois porque o vídeo não mostrou, tá? Então eu vou mostrar as que tá aqui no chão. Eu tenho essa Maica Cos, que foi a primeira que meu marido me deu, tá? A maioria dessas bolsas, gente, eu compro no Imetzinga, que é no Outlet, que lá é bem mais barato, tá? Essa acho que ela foi 140 euros na época, né? Que eu comprei. Essa aqui não é prada, não. Só tá na sacola do meu sapato. Foi a primeira bolsa que eu comprei de marca, assim, né? Foi até na Áustria, quando a gente foi pra Áustria. Tá? Eu sou apaixonada com ela, ela é só cozinha mesmo, tá? Mas eu quase não uso ela. Você pode ver que ela tá bem surradinha já. Eu quase não uso ela porque eu tenho medo de gastar ela. Parte que ela gosta gasto, porque a bichinha foi carinha. E foi a primeira bolsa de marca que eu tive, né? Aí eu guardo ela aqui dentro, porque eu... Quando eu comprei na Áustria, eu tinha que trazer no avião, eu joguei a caixa lá, joguei tudo lá, né? Aí eu tenho essa, aí eu tenho essa Louis Vuitton. Só que essa aqui é mais alta que meus cabelos, viu? Pintado de preto. Ela é... Comprei ela lá na Itália, nas calçadonas, sabe? Os rapazes passavam vendendo e eu comprei. Paguei 25 euros. Mas a bicha é boazinha, tem 5 anos. Tá perfeita ainda, tem 5 anos. Foi logo quando começou a modinha aqui de Louis Vuitton. Minha carteira, que é a parte de uma bolsa que tá bem aqui assim, que eu vou mostrar pra vocês depois. Essa aqui eu ganhei da minha amiga Ana Carla, tá? Ela disse que é pra quando eu ganhar o neném, levar as coisas do neném dentro. Só que a bicha é branca, né? Que ela disse que é pra me usar uma bolsa que não é cara de neném. Porque eu vou ter que levar minhas coisas durante uns 2 anos junto com as coisas do neném, né? Então, ela é linda, mas ela é branca, ó. Ui! Nem tive coragem de usar ainda. Porque ela é branca. Ela é uma malinha, tá vendo? Ela vem com a alça que você empendura aqui, pra empendurar no carrinho do neném. Ela não é bolsa de neném, tá, gente? Ela não é. Porque minha amiga disse que não é pra mim usar bolsa de neném, não. É pra mim ser uma mãe fashion. Já que eu gosto de me vestir também, que ela é bem, né? Aí, ela me deu essa aqui, tá bom? É... Aí, eu tenho essa aqui que é de bate, sabe? Bate e volta com meu filho, quando eu vou andar de tênis, quando eu vou levar ele pra terapia. Muitas vezes vocês me viram com elas. Com ela. Faz até tempo que eu tenho ela, que eu comprei ela pra me viajar pro Brasil. Porque a bolsa esporte é prática. Eu já achava que é bom. Isso não é uma bolinha, chanel. É um lip balm. Vou botar aí dentro, porque depois eu vou pegar minha outra bolsa que eu for usar. Tá? Aí, tem essa aqui que eu comprei na Espanha, que meu marido me deu. Eu nem comprei, foi ele que me deu. Tá cheia de jornal dentro, pra não ficar amassada. Eu tô mostrando rapidinho, gente, por causa da memória. Que eu quero que tenha memória pra eu gravar o vlog. Essa aqui eu comprei Mendritson, no Outlet, que tem lá no Fox. Então, nunca usei, porque eu acho essa cor dela tilmante, sabe? E não usei. Pode ser que eu vá usar na praia, no Brasil, né? Na praia, no Brasil, dá pra usar tranquila. É uma bolsa mais assim, né? Aí, tem essa aí, ó. Que foi meu marido também que me deu. Eu comprei também no Outlet Metzingen. Foi carinha essa bichinha aqui, a bolsa dela. Pra ela ficar guardada. Foi dentro dessa aqui, eu não sei vocês, mas eu deixo tanta bagunça, eu comecei a falar e esqueci de continuar. Eu deixo tudo dentro da bolsa, e quando eu vou olhar, eu acho. Eu, há cinco anos atrás, eu acho, cinco, não. Uns três anos atrás, a gente foi passar as séries na Espanha, né? E eu pensei, eu fui com a pulseira, eu pensei que tinha deixado a pulseira no hotel, né? A pulseira que eu achei semana passada, a pulseira dentro dessa bolsa, você vê, né? Ela tem essa Calvin Klein pequenininha, que eu comprei junto com essa grande aqui, que é uma Calvin Klein também. Lá, eu disse a Armani, será? Mas não é não, viu? Essa aqui é não é Armani não, essa aqui é Calvin Klein. Comprei ela junto no Foxtone, tá? Aí, a receita e aquisição são essas aqui, ó. Eu tinha mais uma, só que eu dei pra minha comadre, porque, sabe, entojo de mulher grávida, eu tinha pela bolsa. Aí, eu peguei e dei pra minha comadre, novinha, tinha usado uma vez. Mas eu tinha um entojo, ai, meu Deus, eu tinha um entojo dessa bolsa, sabe? Toda vez que eu vi essa bolsa, eu queria vomitar. Parecia entojo de mulher grávida. Aí, meu marido escolheu essa aqui pra mim, que é de praia também. Também é uma Maicon Cos, tá? E ela tem uma necessãzinha, mas tá ali dentro com meus documentos do Brasil, sabe? Ela é linda, essa bolsa, linda, linda, linda. Sou apaixonada nele. E eu mantenho elas aqui, né? Eu preservo elas dentro da sacola. Essa aqui foi eu que escolhi, meu marido. Essa aqui foi eu que escolhi, tá? Desculpa o barulho, gente, mas eu tô correndo com esse vídeo. Foi eu que escolhi... Essa aqui, mas meu marido não gostou porque ele acha too much, tá? Ó. É uma Maicon Cos Pink. Eu sou louca pra essa bolsa, louca. Acho que com ela que eu vou viajar amanhã. Não sei. De repente. Então tá, deixa eu mostrar as que tem ali pra vocês. Eu sou louca pra vocês. e hoje é quinta-feira é estamos indo para itália vamos ficar lá dois dias a gente volta amanhã à noite porque meu marido já dá aula no sábado né porque ele também é professor é de marketing e de comunicação é isso é um extra que ele faz tá e então a gente vai passar esses dois dias lá terminos em férias do meu filho né não deu para fazer uma coisa grande porque ele adoeceu né meu marido então a gente não teve como ir para outro canto fazer umas férias maior né tava até previsto para gente subir as montanhas para esquiar mas não deu certo então agora a gente vai para a Alexandria né Marco passar o dia lá Alexandria é é amor depois na noite que a gente vai para Milão e vamos passar o dia em Alexandria também aí a gente vai passar o dia em Alexandria hoje é porque é uma cidade assim bonita a cidade e 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 bom dia bom dia bom dia diz para as meninas onde é que a gente tá qual é o hotel hotel mariotte mariotte milão né então meus amores a gente chegou aqui ontem aí fomos na churrascaria só que não deu para filmar lá não foi marco minha porque o desespero para comer foi maior né é a espera rapidinho então é o que a gente veio aqui então deixa eu mostrar aqui o hotel o quarto do hotel aqui é bem confortável tá bom é muito lindo eu vou mostrar aqui o quarto do hotel aqui é uma eu vou mostrar aqui o quarto do hotel é uma eu vou mostrar aqui o banheiro é o banheiro é o banheiro né marco aqui é muito bom aqui tem duas tem duas tem duas dois né o bidê e o vaso sanitário né filho espera marco deixa eu mostrar então a gente já vai embora agora hoje tá só foi rapidinho que a gente veio aqui então deixa eu mostrar aqui o hotel o quarto do hotel aqui é bem confortável tá bom é muito lindo é muito linda certo uma coisa que a gente avisou que ia trazer o cachorrinho tudo bem ok mas daí quando a gente trouxe fica aqui o insegurança fica todo mundo olhando pra gente sabe assim desconfiado sabe minha cachorra é tão educada mas educado que muita gente daqui aqui é e isso eu achei com isso eu me chateei isso eu não gostei tá não então pera marco então deixa eu mostrar aqui rapidinho que o banheiro para vocês esse é um quarto executivo tá aqui aqui o banheiro 10 10 10 10 10 oito de diferença do quarto normal então aqui assim é a do cheiro ali do cheiro tá que a gente toma banho mesmo esquema da minha casa dentro da banheira é uma banheira relativamente grande gostosa tá que a porta de entrada gente que é muito lindo tudo madeira sabe tudo bem limpinho gostei que é o guarda-roupa onde eu iniciei o vídeo né ali o papelzinho de fazer pipi da chanel só que ela eu não vi onde que ela fez pipi mas a gente já procurou pipi no chão ela não fez porque hoje de manhã ela tava bem perturbada para ir fora quando chegou fora do hotel ela fez pipi nesse hotel aqui ela não ela não dormiu bem não foi chanel meu amor aqui ela não dormiu bem na alemanha ela dormiu bem melhor gente bem melhor porque ela levantou três vezes na noite meu esposo falou levantou com ela e tudo ela ficava sempre observando a porta alguém que passasse aqui então ela não dormiu bem foi princesa então tá é logo que tem essa mesinha para você tomar um café da manhã caso que ele tomar no quarto que as coisinhas da chanel a comidinha água bolsa dela só que ela tá farta que ontem a gente foi na churrascaria ela fez a festa da churrascaria é aqui é uma cama extra ou né que que era para meu filho mas acabei eu dormindo aqui aqui é um gordo marido lindo e um filho aqui a cama matrimonial diz oi amor não quer não dizer um oi diga oi que você tá achando aqui da itália diga você vai ganhar uns fãs diga oi diga oi vai sair no vídeo esse peido diga oi feito que peidou mar peidão diga oi amor diga seja educado uma vez na sua vida assim não diga oi com a boca uma vez na sua vida anda diga oi meninas elas vão reclamar no vídeo em anda diga oi elas reclamam no vídeo que tu não fala oi fala amor não oi vai em português elas não falam alemão também não fala italiano espanhol bom dia muito bem gente esse aqui é meu amor nove anos que eu suporto ele na minha vida suporta é nove anos que ele perturba meu juiz mamãe oi esse aqui é meu honey love tem sete anos meu meu perturba dozinho meu comedorzinho rapadura tá ali a chanel explorando o quarto né então tá gente aqui é muito muito lindo é aqui tem um sofá cama extra caso precise né não foi o caso chanelzinho dormi em cima da cama foi chanelzinha oi moizinha que uma penteadeira tá é o escrivaninha seja o que for que você queira usar né os criados muda o que eu gosto muito daqui que eu acho tudo tão brilhosinho ó eles passam luz tramo acho tão bonita a cabeceira dessa cama essa cômoda é um luxo eu sou apaixonada por ela é no geral aqui é bom né nos tratar o melhor quando a gente tá sem cachorro mas com cachorro eles não tão tratando a gente muito bem né Se inscreva no canal. 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 Então, meus amores. Eu pisei alho e pimenta. Vou botar três dentinhos de alho. Eu pisei alho e pimenta. Vou colocar um pouquinho de alho e pimenta. Pesca. 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 Vou colocar quinoa e pimenta. Tá? E aí, gente, eu tô com bastante peito de frango. Então, eu vou colocar aqui. uma colher, ó. Eu vou colocar uma colher, ó. A gripe, ó. A gripe, ó. A gripe, ó. Tosso. 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 Então, desculpa. É o principal. Eu adoro interagir com vocês. Né? Conversar com vocês. Vocês são todas minhas amigas. Um beijo. E um cheiro no cangote de cada um de vocês. E compartilha, gente. O vídeo. Coloca na rede social de vocês. No Facebook. No Instagram. Divulga o canal, por favor. Pra ajudar a gente a crescer. Né? Então, é isso. Tchau. Até o próximo vlog.